Salve, salve rapaziada! Japa Tricolor diretamente do Japão, aonde o São Paulo é campeão. Bom, vou trazer algumas notícias atualizadas do São Paulo, vou falar também um pouco do jogo do São Paulo e Fortaleza no Morumbi, mais uma derrota do São Paulo aí no Campeonato Brasileiro, e trazer algumas opções de mercado do São Paulo aí pra estar trazendo um novo atacante. Enfim, várias notícias hoje pra vocês aí, beleza? Então curta, comenta, compartilha o vídeo aí do canal Japa Tricolor. Pra você que é novo no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, e curta também o Instagram e a página no Facebook Japa Tricolor, beleza? Então diretor, solta a vinheta! Tudo que acontece nos bastidores do São Paulo Futebol Clube, canal Japa Tricolor e Yokohama, direto do Japão! Bom, rapaziada, queria falar pra vocês aí, tô com a boca um pouco inchada aí, tive um tratamento dentário pra fazer, então não liga não, às vezes eu vou estar falando o S um pouquinho mais puxado, enfim. Mas vamos pras notícias do São Paulo. São Paulo aí que perdeu aí pro Fortaleza no Morumbi 1x0 aí, enfim, um jogo que o São Paulo não jogou bem, até os primeiros 20 minutos parece que o São Paulo apresentou um bom futebol, e aí jogou, fez algumas jogadas, o Rodrigo Nestor deu um chute aí de fora da área, a verdade é que o primeiro tempo o São Paulo aí jogou para não perder, né? O São Paulo aí no primeiro tempo a torcida já tava feliz com um empate aí até então, a não derrota do São Paulo no Morumbi, mas a verdade é que o São Paulo não aguentou o segundo tempo, o Fortaleza veio melhor pro segundo tempo, a verdade é que o primeiro tempo o Fortaleza não jogou, o Fortaleza jogou o segundo tempo, e aí o São Paulo acabou perdendo, lamentável a cena do São Paulo no Morumbi, não só a derrota, mas a cena do massagista Marcelinho, que teve uma convulsão no campo, e o São Paulo, né? A ambulância não pegou, então o São Paulo é, olha, uma cena lastimável. O que que acontece com o São Paulo hoje? A ambulância não pega. No outro jogo do Campeonato Brasileiro a camiseta é diferente de uma pra outra, que o São Paulo não tinha acertado o patrocínio, e aí a do Pablo não tem, a do Doni Alves tem, é muito amadorismo pra um clube só. O scout do São Paulo não funciona, a gestão do São Paulo não tá funcionando, apesar do Casares tá fazendo um bom trabalho no São Paulo, mas tem muita coisa lá que não funciona, e isso tá passando pra dentro de campo sim. Jogadores não tão conseguindo jogar futebol, o Crespo também tá escalando os jogadores que ele tem. Vitor Bueno e Pablo, ele tem que colocar o cara, senão ele perde o grupo, assim como aconteceu com o treineiro ano passado. Então tá difícil a situação do São Paulo, o São Paulo não consegue jogar. Na entrevista coletiva depois do jogo, o Crespo ainda deu um desabafo, foi a melhor entrevista coletiva do Crespo desde que ele chegou no São Paulo. Vou ser bem sincero com vocês, foi a primeira entrevista coletiva que eu entendi o que o Crespo queria dizer, porque ele só respondia o que os outros perguntavam, fulano, ciclano, respondia, mas dessa vez ele falou, estamos numa situação difícil, o São Paulo não tem dinheiro, eu já sabia, se a gente quiser encurtar o tempo de trabalho, pras coisas não dar mais rápido, o São Paulo teria que ter mais dinheiro. Então pelo menos o técnico tá sendo honesto, tô fazendo tudo de melhor pro São Paulo, talvez no futuro eu não esteja aqui, mas tô buscando fazer algo melhor pro São Paulo. Agora, tem algumas coisas que são incoerentes aí no São Paulo. O presidente só vem a público quando as coisas boas acontecem. Veio aí gravar um vídeo, falar do Hernanes, inclusive essa camiseta que tá aí atrás aqui, é uma homenagem ao Hernanes, que saiu do São Paulo, segundo o UOL aí, o Tricolor fechou um acordo com ele, o Cazares fechou um acordo com ele, pra pagar ele até 2023. O jogador saiu, o São Paulo ainda vai custear, e o jogador vai pagar o que deve. Nada mais justo. Pagar pra alguém que serviu o São Paulo, pra alguém que tem história no São Paulo. Agora o Crespo, pra mim, às vezes, ele tá meio perdido no campo. Não tem jogador, peça humana, boa. Ele não pode, às vezes, tirar o Pablo, o Vitor Bueno, porque ele vai perder o grupo, porque futebol é assim. Jogador cheio de interesse, cheio de mimimi, cheio de ego. O cara não vai... Se ele botar um menino novo da base, ele pode perder o grupo. Ele pode perder o elenco. E ele não quer isso. Então, se eu já tava fechado com o Crespo, tô fechado mais ainda. É muito mais culpa da diretoria e desses jogadores aí, do que do próprio treinador. Ah, mas ele sabia, sim, sabia. Às vezes, a gente sabe das coisas, mas não sabe exatamente como é até você estar na situação, que é o caso do Crespo. Beleza? Então, deixa os comentários aqui embaixo, o que você acha. Você acha que o São Paulo... Qual é a maior culpa aí? Será que é do treinador? Será que é da diretoria? Será que são os próprios jogadores? O São Paulo aí precisa de um centroavante. Mas, antes de mais nada, o São Paulo precisa achar o seu futebol. O São Paulo precisa virar a chave. O São Paulo agora vai jogar Libertadores aí contra o Racing, precisando da vitória. E o São Paulo, se não jogar com afinco, se não for pra cima, se não tiver disposição, não vai classificar. Mas acho que o São Paulo classifica. O São Paulo tem tudo pra estar classificando aí. É só marcar pressão em cima. É só ter mais objetividade, marcar um gol logo no começo do jogo. Não deixar que o Racing leve o jogo pra terceira metade do campo, que é isso que eles gostam, pra sair no contra-ataque. O São Paulo tem que usar a cabeça e ter mais disposição. Então, o Crespo tá num trabalho difícil, mas tá sendo honesto. E é isso que eu acho que falta. Tem mais honestidade do treinador para com a torcida do que do próprio presidente blogueirinho, que só fica preocupado em Instagram e não sei o quê. Casares faz um trabalho bom, faz um trabalho bom, mas podia estar sendo melhor pra não acontecer o que aconteceu no Morumbi. Graças a Deus, o rapaz lá, o Marcelinho, não teve nada. Não aconteceu nada lastimável. Agora, não pode um clube do tamanho do São Paulo faltar camiseta de não sei o quê, de patrocínio que não é, de um pra outro, depois a ambulância não pegar. Ô, São Paulo, futebol clube, isso aí. É muito amadorismo pro clube só. Três scouts corintianos lá. Tem que mudar isso aí, beleza? Então, deixa nos comentários aqui embaixo o que você tá achando do São Paulo, o que você achou do Fortaleza aí no Morumbi, inclusive o Fortaleza que jogou melhor, e se você tá fechado com o Crespo. Eu tô fechado com o Crespo, beleza? Bom, vou trazer uma notícia aqui de um atacante, tá? De um atacante que o São Paulo monitora. O São Paulo monitora todo mundo, mas não traz ninguém. Facundo Ferreira, que estava no Celta de Vigo aí, jogador que já teve passagem por Shakhtar Donetsk. Enfim, o São Paulo monitorou a situação dele, mas o Carlos Belmonte já disse que não interessa aí para o nosso tricolor aí, simplesmente monitorou, seria mais uma opção para o ataque. Realmente, quem interessa para o São Paulo, como eu trouxe em outros vídeos, é Ignacio Ramírez, né, o jogador do Uruguai, do Uruguai não, do Liverpool, do Uruguai, que nessa atual temporada tem 11 gols e 11 partidas. O que está em trávit sempre é dinheiro, é dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro para trazer atacante, tá bom? Então, o São Paulo aí, sondou Facundo Ferreira, mas realmente, com a não vinda do Caleri, interessa muito o Ignacio Ramírez. Então, vamos ver como é que o São Paulo vai se comportar. E o presidente prometeu reforço essa semana, então, estamos esperando o reforço de você, Júlio Casares, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês aí, o São Paulo aí, vai ganhar mais uma grana, e cerca de 21,9 milhões, com a transferência do volante Denner. Denner, que estava em Portugal, no Porto de Monense, e foi transferido para Altai da Arábia, da Arábia aí, o São Paulo aí, que tem 70% dos direitos do jogador, mais a comissão lá de ser formador do atleta. Então, mais ou menos, 21,9 milhões irão para os cofres do Tricolor, beleza? Mais uma notícia que eu queria dar para vocês aqui, é na questão do desfalque. Léo Pelé, o Léo zagueiro nosso aí, canhoto, porque até agora o São Paulo também não foi capaz de contratar um zagueiro para o Crespo, que ele pede o zagueiro, não traz, ele pede o volante, não traz, o volante, só se for o volante do carro dele, se ele tirar, e ó, esse é o volante que ele vai ter no São Paulo. E o Sol Rigoni trouxe, precisa do atacante, enfim. Mas, o Léo Pelé é o desfalque aí, para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, contra o Flamengo aí, que eu acho também que não vai ser barbada, como todo mundo está achando. Ele está desfalcado aí, porque tomou o terceiro cartão amarelo. Beleza, rapaziada? Então, o São Paulo aí, vem com desfalques aí, o São Paulo agora está mudando a chave, para o jogo na Libertadores, dessa terça-feira aí, São Paulo e Racing, Racing em São Paulo, porque o jogo é lá em Avejaneda. Miranda, Rigoni, provavelmente estarão de volta. O Luciano é um pouco difícil, mas saiu no GE aqui, que ele estava fazendo um tratamento em casa, para poder estar reforçando o São Paulo, lá na Argentina. Lembrando que o São Paulo empatou em 1x1 no Morumbi, então, o Racing já começa classificado com esse 0x0, o São Paulo precisa ganhar a partida, e no mínimo empatar com gols. Acho eu, como diz o Emerson, meu amigo aí do canal Tiro de Meta, como eu vim do futuro aqui do Japão, estou 12 horas na frente, o São Paulo classifica 2x1 para o nosso tricolor, e vamos às quartas de finais da Libertadores. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, curta, comenta, compartilhe aí o canal do Japa Tricolor. Lembrando aqui, chegando a 5 mil inscritos, vou estar sorteando essa caneca aqui, do Japa Tricolor, tá bom? Uma caneca aí do Japa, que vai diretamente do Japão para a sua casa. E lembrando também, rapaziada, como perguntaram aí para mim, no YouTube, eu fiz o sorteio da camisa, a pessoa não apareceu, agora eu vou fazer uma live, para fazer o sorteio da camisa novamente, tá bom? Não é essa coisa, ah, o Japa tá enrolando, o Japa me tirou, não tem nada a ver isso aí não. Simplesmente eu fiz o sorteio, o rapaz não apareceu, então farei o sorteio novamente, para estar enviando a camisa do São Paulo para vocês. Beleza? Outra coisa que eu também gostaria de falar para vocês, às vezes a gente traz uma notícia, traz uma informação, que é dada a gente, às vezes o São Paulo não fecha, e aí não tem nada de, ah, tá iludindo o torcedor, tá enganando, nada disso. Simplesmente, o que acontece, é que o São Paulo não tem dinheiro. Mas o nosso trabalho é sempre trazer informação para vocês, então procuro trazer da melhor forma possível, tá bom? Então vou para um momento de salve Japa aqui, queria dar um salve aqui para uma rapaziada bacana, que tem comentado aí os vídeos do canal do Japa Tricolor. André Ribeiro, Maurício de Hortolândia aí, do interior de São Paulo, um abraço Maurício, tamo junto aí. Também o meu amigo Maurício aí, que eu converso com ele no WhatsApp todo dia, Mauricião, tamo junto. Primo Del Valle aí, do interior de São Paulo, meu pai Luto Eterno, de Campo Grande, assim está o nome dele, meu pai Luto Eterno. Lendários do Tricolor, aí tamo junto aí, lendários, tamo junto, irmão Tiago, beleza? Nélio Júnior, olha que honra, Nélio Júnior lá do Estados Unidos, Filadélfia, um prazer ter você aqui no canal do Japa Tricolor, então um abraço para você, diretamente do Japão para os Estados Unidos, olha aí o Japa Tricolor rodando o mundo aí. Vando Pereira, Costa do Pará, um abraço para você, levando então Diogo Rama diretamente para o Pará, Biel de Pernambuco, João Batista de Maranhão, Leomar Xavier, Hugo SPFC, e Mica Pinheiro de Rondônia. Então essas são as considerações aí do Japa Tricolor, e agora quero mandar um abraço para o pessoal aí da mídia alternativa. Gostaria de mandar um abraço para você aí, para o Emerson Borges do canal Tiro de Meta, participei de uma live hoje, que no caso para vocês no Brasil seria ontem, se eu não me engano, uma live especial aí com o Jova Tricolor, com o Josano Vales, Ju comentarista, a melhor comentarista da mídia alternativa, se você não segue ela, siga já a partir de Ju comentarista, Ju Santana comentarista, melhor dizendo, e o Emerson Borges do canal Tiro de Meta. Gostaria também de dar um abraço para um rapaz que faz um trabalho sensacional, tem sempre colaborado com o nosso canal aqui, Bruno Santos Tricolor, entra lá no Instagram dele, Bruno Santos Tricolor, um rapaz fera, atualizado, notícias do São Paulo, time principal, futebol feminino, basquete, tudo o que você quiser saber do São Paulo, Futebol Clube, entra lá no Instagram do Bruno Santos Tricolor, também gostaria de mandar um abraço para o meu amigo, o meu ídolo aqui, uma inspiração, Fernandão Bravo Tricolor, aí vou deixar o link do canal dele aqui, e também mandar um abraço para o Felipe do canal do Novo Reforço, o Felipão do Novo Reforço é meu mestre aí, e por último, queria indicar para vocês aí, vou deixar o link aqui embaixo, da T3 Sports, como vocês podem ver aqui atrás, vários tênis que eu tenho de futsal, comprei na T3 Sports, loja de confiança, um bom atendimento, o Tinho, meu parceiro, meu amigo aí, tamo junto aí, um rapaz sensacional, então para você quiser comprar um tênis aí de futsal, uma chuteira de campo, enfim, indico para você T3 Sports, beleza? Tamo junto rapaziada, esse foi o vídeo de hoje do Japa Tricolor, e gostaria de pedir para Deus abençoar você, abençoar a tua semana, que a sua semana seja uma semana repleta de alegria, de glória, e tamo junto, até o próximo vídeo do Japa Tricolor, curta, comenta, compartilhe o canal do Japa Tricolor, tamo junto, até mais!